Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje a agenda econômica está movimentada com a divulgação de indicadores como o IGPDI e vendas do comércio. Os investidores também seguem atentos à temporada de balanços, com a expectativa por resultados de empresas como o Banco do Brasil e Casas Bahia. Mas o grande destaque do dia é a votação da reforma tributária lá no plenário do Senado. A PEC está prevista para começar às duas horas da tarde. Se o texto for aprovado em plenário, ainda vai retornar para a Câmara por causa das alterações que foram feitas na proposta. E as discussões em torno da reforma tributária seguem mobilizando diversos setores. Em entrevista ao repórter Danilo Moliterno, o consultor tributário da CNC, o Gilberto Alvarenga, ele disse que a proposta pode prejudicar a competitividade do Simples Nacional. Vamos ouvir. Se a empresa do Simples for forçada a sair do Simples Nacional para ter competitividade, a gente vai estar aí prejudicando o mandamento constitucional de preservação e de observância do Simples Nacional. Me parece que o que está sendo feito é, involuntariamente, ou seja, o legislador não está tendo a noção da magnitude disso, você está criando um prejuízo às empresas do Simples Nacional. E esse é um fator relevante que a CNC entende como um fator necessário. Imagina, as empresas do Simples têm um percentual de empregabilidade grande. É o ponto de partida de várias empresas. É aquele pequeno empresário que muitas das vezes sustenta a sua operação comercial, de serviço, familiar. Então, toda a família trabalha numa empresa e a família vive do... emprega outras pessoas, ou seja, gera empregos e sustenta outras famílias, além de sustentar todo aquele lucro familiar que vive dessa atividade. Falando agora dos balanços corporativos, tivemos agora cedo a divulgação dos números da Eletrobras. A empresa reverteu o prejuízo e reportou lucro líquido de 1,4 bilhão de reais no terceiro trimestre. Em relação à receita líquida, a companhia alcançou 8,7 bilhões de reais entre julho e setembro. Uma alta de 9% na comparação anual. E quem também divulgou resultados corporativos foi o BTG Pactual. O banco reportou uma alta de 19% na receita líquida total ajustada do terceiro trimestre, para 5,7 bilhões de reais. O número superou as expectativas do mercado. E de acordo com a entidade, os resultados foram impulsionados pelo crescimento da receita e pela diversificação. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Em Nova Iorque, os futuros americanos caem com os investidores evitando grandes apostas. Antes dos comentários, o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell. A expectativa é de que o discurso ofereça mais clareza sobre a direção dos juros nos Estados Unidos. Esse foi o CNN Mercado e eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá. Tchau.